Olá pessoalzinho querido, sejam todos muito bem-vindos porque está começando mais um vídeo aqui em nosso canal. E nesse vídeo nós vamos saber tudo a respeito de Top Coach, ok? Então acompanhe esse vídeo até o final porque nós vamos falar de coisas e mostrar também marcas bastante diferentes aqui no nosso canal. O Top Coach ele tem tornado indispensável na hora de fazer as unhas. O produto que conta com acabamento e fórmulas variadas promete secagem rápida do esmalte. Além de prolongar a durabilidade de uma unha caprichada por muitos dias. Por isso é muito importante saber qual é a finalidade e quais são os melhores Top Coats que está disponível no mercado para não errarmos na hora de comprar. A primeira coisa pessoalzinho querido, o que é Top Coach? Bom, para simplificar, na verdade, o Top Coach que quer dizer extra brilho em português, ele é um finalizador. Como o próprio nome diz, é uma cobertura que se usa por cima do esmalte e que promete durabilidade, secagem rápida e mais brilho. Porém, nem todos os Top Coats são iguais. Depende muito da marca e do que ele promete. Bom, vamos lá então. O gel. O Top Coach em gel promete finalizar e proteger as unhas e dar acabamento brilhante. Esse tipo de Top Coach são ativados com a cabine de luz UV ou LED, o que prolonga ainda mais a duração do seu esmalte. E o extra brilho? Bom, o extra brilho, esse é o tipo mais comum e acessível de Top Coach. Trata-se de uma cobertura fina que seca rápido, confere brilho, intensifica a cor do esmalte e corrige imperfeições. O fosco. Se você é apaixonada pelas unhas mate, esse é a cobertura ideal para você. Esse Top Coach pode ser aplicado por cima de qualquer esmaltação para um efeito fosco. A versão em gel precisa de cabine UV ou LED para secagem. Agora nós vamos falar do holográfico. Esse Top Coach pode ser aplicado por cima do esmalte e oferece um efeito muito bonito. Com essa cobertura, as unhas mudam de tonalidade de acordo com a luz, o que pode alterar o tom original do esmalte. A versão em gel também necessita da cabine UV e LED ou LED para secagem. Agora é a vez do glitter. Com esse Top Coach, é possível transformar qualquer esmalte comum em um esmalte de glitter. Além dos brilhinhos, essa cobertura prolonga a duração do esmalte nas unhas. E não deixa que o esmalte craquele. Agora é a vez do 3D. Esse Top Coach é para as que adoram uma unha decorada diferente. A cobertura é mais espessa, criando um acabamento e um efeito de profundidade. Mas afinal, como usar? Ele pode ser usado como finalizador comum, depois da esmaltação, claro, e depois também da criação de uma new art. Nesse caso, vale lembrar que a decoração deve estar seca, para que o finalizador não arraste ou danifique o desenho que foi criado. Também pode ser usado para criar adesivos decorativos para as unhas. Muitas designers preferem o Top Coach, por ser mais consistente que o extra brilho. Sendo assim, fica mais fácil criar o desenho e por ter uma secagem também mais rápida. Vamos ver aqui então, algumas marcas de Top Coach. O primeiro é o Top Coach efeito gel da Vult. É muito bom, eu já usei e recomendo. Tem também o Top Coach efeito gel da Colorama. Tudo o que diz efeito gel, não é necessário a cabine. E esse da Colorama, eu também já usei e recomendo. O terceiro é o Top Coach da Risqué, esse de Amon Gel, que foi um lançamento recente. É muito bom e eu também já usei. O quarto que nós vamos ver é o extra brilho da Vifique, que é uma marca também muito boa. Depois vem o Top Coach em gel da Avon. O sexto é o verniz extra brilho da Impala. E por último é o da DNA, que na minha opinião é o melhor Top Coach que tem. Ok, pessoalzinho querido? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, comente aqui embaixo. Se inscreva no canal caso ainda não seja inscrita. E aproveita para deixar o like que ajuda aí por demais o nosso canal. Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!